Aí, moleque Ixi, mesmo na hora que acabou o estaminho Olha o tamanho dessa praga Esse cara gastava Os caras fizeram Uma janelinha aqui Olha pra cima, patrônio Tanta coisa que eles fizeram de porta Até o cantinho sair A última porta era aí Aqui, nesse canto aqui Era os cantos de fazer O modo de defender a base Você levantava as janelinhas aqui E deixava um framezinho aqui E o cara ficava aqui nesse ponto aqui, deitado Enquanto eles vinha se raigar O caba ficava aqui, só esperando Quando eles botavam O caba tirava nos pés dele Mas eles fizeram aqui Eles fizeram esses framezinho aqui Que eu falo Ah, essa parada aí Aí o cara faz aqui Só quando os caras chegarem O caba toma Que base grande do caralho Olha aí pra cima Pra tu ver Que pra cima Duvindo aqui Aqui tem Aí aqui também Tem esse espaço E aqui em cima Tem outro Tem mais uns quartinho ali Mota o quartinho Tem janela em todos Agora os caras Agora a visão Só a visão É a visão da porra É só o campo aberto Aqui arrudindo todo Acabou botando As camonetas aqui Pra camperar aqui E passar a cara Em campo aberto É salvo Fazer uma fogueira aqui Aqui é no teto É Subindo aí Foi aí Onde estava em cima Ajeitando Os caras derrubaram ele Aí dentro da base Estava aberto É eles fizeram Essa bica Olha aí Me dá uma bala aí E lá ele Toma essa grandona aqui Só é afim Lá ele mil vezes Pois é Coisa que me apega Depois tem que fazer A mochila de 110 Tu viu Eu tenho uma dessa Ah não Eu tenho outra Nessa daí não Eu tenho uma que bota Mas está lá na minha base Ega Jardel Eu tenho comida aqui Sim tu vai É mentira Porque tem muito Cadê vocês tem Outros varítimos Tem Termina de acessar Aqui Vai no chão Tem que afiar ela É Pra você O macete Por exemplo Você está assando Uma carne Aí para Desfazer a função De assar Você só aperta O botão O botão direito Do mouse Que ele desfaz Bem rapidamente Tipo isso aqui Eu estou assando Aí já para Botar as carnes Aqui no chão Que elas estão Tipo se você estiver Bebendo água Ou alguma coisa Vou botar as carnes No chão ali Que ela está quente Mas o tripé só serve O tripé só serve O tripé só serve Para uma panela Aí é É É Pegar as carnes Pegar as carnes Pegar as carnes Pegar as carnes Ainda está aqui Eu vou abrir Abre aí O carro ainda está lá Olha aí Se o carro ainda está Todo mundo Davi as feridas Deixa eu ver no Romário Marcos Tá Tá lá Agora eu vou rodar Uma carreira pequena Também Também O carro está lá Legal O bicho Vou dar uma ré Até aqui onde eu estou Não dá para Acho que os caras Não conseguem me acertar não E dá para ver o carro Tu quer dar uma olhada aqui Vocês sabem O que vai vir Para ela ficar melhor Abriram? Não Abriram uma porta A ideia não Mas não só é uma porta aí Não Não Mais duas bandas Ah sim Cuidado que tem a negativa Epa Atiraram 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 Tiraram em mim Tiraram em mim Mas não acertaram não Vem lá Vem lá do carro Ó Estão atirando Não sei se quer que eu feche Lá do carro Feche Feche Ah E se tu for entrar na base Abre de novo Fecha aí Abre de novo A janela Que eu abri Só para a gente ver Abre Puta que pariu Aqui não tem nenhuma arma Bem dizendo Só tem besteira Só tem uma S no carro Se tu for entrar aqui Depois eu vou quebrar Suas expectativas Quer que eu marque o carro Quer que eu marque o carro Olha o lago Correu lá para a garagem Eu vou guardar aqui Na base aqui É até ligado Quer dar um tiro lá Arrumar Dá um tiro lá perto do carro Espera aí É que se ele está tirado aqui Escuta onde ele está Mais ou menos Vai É Dá, dá, dá Vocês estão me vendo não Não Eu estou Eu vou Arrumar Eu vou dar um tiro Eu vou dar outro Vou botar esse lugar aqui na mão Vai O tiro chegou aqui agora Pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, tá bom, tá bom Só para eles Eles ficar olhando para cá É, eles vão olhar para cá Vai, vai É melhor dar mais uns tiros É melhor dar mais uns tiros Não, não, não O carro correto para o carro Me virou Que zero e coisa Vai, vai, atira No carro Me pegaram o carro, véi Mera Ah, véi Fizeram carreira Eles, eles Desconfiaram Eu vou atrás Que eu sou doido Mas tem alguém na cidade Cadê o carro? Me mataram Me mataram Ó, sumiram Sumiram Com o carro Na nossa esquerda Na nossa direita Tem cara na nossa direita Tem cara na nossa direita Tem cara na nossa direita Eu vou ficar olhando para ali Ali, ó Eu tô aqui Opa Play Aonde? Onde? Dentro da base É pra cá É pra cá É pra cá, ó É pra cá, ó Continuar aqui É matando tudo aqui em cima Pra cá, ó Marca, marca Marquei, marquei Mesmo ali, ó Eles vão escutar Essa porra Explodir Não vai? Não Eu tô em line Vamos ficar na nossa posição Vamos ficar na nossa posição Pronto Se eles vim pra cá Pra acender Mas tô atirando Lá aqui pra cima, cara Fica de olho Eu tô com o mesmo De dinamita Melhor tu esconder Em algum canto Marquei Cara, aqui é difícil Esconder Aqui é rota Tu esconder Algum dentro De uma moita Pior que aqui é rota De passagem Vou tu esconder Em algum canto Esconda aí O mais rápido possível Não esconda com mochila Não Que a mochila dá pra ver Não, cara Aqui é Porque a peça É destacada Branca Não tem pra onde correr, não Vai ter que esconder Vou botar aqui, cara Não tem outro caso, não Mas longe de tu, né Aqui não tem ninguém, não É só botar a marcação aqui Pra vocês verem É melhor marcar direto no mapa Romara Não, tá aqui Tá marcado Quando eu morrer Fica marcado Porque as vezes O cara vai apertar de novo Pra marcar outra coisa E desmarca, viu? Não, não tá com essa Eu não faço isso Tem mais Só uma marcação Que bota, parece Tu viu minha marcação, Daniel, tá? Vi Pronto Tá lá Cara aqui Tem cara aqui Eu vou pegar as coisas E vou pra base, viu? Certo Eu vou pegar Vou pegar A dinamita E vou pra base Vaza, então Passou um cara Corrente por aqui Pra onde? Diga o local Pra onde foi? Cereira, cereira No nosso lado? Sim, pra aí Segura Eu tô dando Tô dando balão, viu? Olha aqui Olha aqui pro meu lado Olha aqui pro meu lado Deve estar por aqui o cara Luteado Não sei Foi tudo o espaço Agora eu não vi nada, não Tá caído Tô dando balão Tô indo pra perto de tu Tô flanqueando Pra ir lá pra base Até agora não posso ir Não pro lado de cá Não pro lado de cá Não, pro lado de estar Romar, olha daí pra cá Não, não dá pra olhar não Porque senão pode vir Alguém de frente Vai se embora Eu vou pra lá Eu vou pegar a snipe E mirar aí Até agora Caramba Não vinha uma movimentação rara Tá perto de explodir Quando explodir Eles vão caçar um, talvez Olha o play Olha o play Aonde? Marca Tem um nele Marca, porra Tá aqui, ó Não posso estar marcando não Matei Boa, 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 boa Pode ter mais, viu Pode ter mais Matou Daniel Matei Pode ter mais O vazar aqui do corpo dele Ele tava com que arma? Tu passou por cima? Ele tá disposto Parece que é cara de Coisa, porra Tape Eu acho que era o cara que tava atirando Será? Quer que eu volte? Volta Eu acho que era o cara que tava atirando Pode voltar O negócio não vai explodir não, hein? Eu tô sem munição de acabas Deixa eu ver se eu tenho umas aqui, cara Romário, sabe o que você faz? Não, eu deixei na base Não, não Tô longe Ah, então Eu ia mandar deixar você Deixar umas As outras ser quatro E trouxer só uma Pelo menos agora tá mais segura do que antes, né? Pelo menos agora tá mais segura do que antes Tem play, tem play ali, ó Tem dois play ali, ó Marca, marca, marca Marque Marcou minha roupa Ah, marquei, cara Lá em cima? É, dois play descendo Descendo pra cá? É, descendo pra aí Atira ou não? Atira Não, eu vou atirar daqui pra atirar ele É Pra coisar eles 400 metros Tão fofo, viu? Uhum Começaram a fazer zigue-zague antes mesmo de eu atirar, cara Deixa eu te vir, então Não, tô aqui Eles não tão mirados, não Vinha correndo Eles tão descendo ainda Atira ou não? Não Não Ainda não A gente viu pra cá que a gente pega eles de surpresa Tu tá marcando eles? Marca eles de novo aí Que eles entraram na mata pra mim Tá vendo aí eles virem? Marrando Tô vendo um Tão descendo Tão descendo pra aí Tão descendo dentro da mata Só não atira Só não atira Se eles virem pra cá E a gente reage Isso não vai chamar eles a atenção pra aqui Entendeu? Estão procurando eu Estão procurando eu Tu atirasse nele, não? Atirei Mas o cara já tinha dado Tipo Tava vindo desviando, tá? Uhum É, dois caras Tem um que tá com arma longa Outro tá com arma boa também Tá marcando, tá marcando Não tá tão Não dá pra mais ver não Tá dentro aí da mata Então tira as marcação Eita porra Acerta aqui Boleto Puta que pariu Desgraçado X de papel X de papel Olhando aqui pra ver Eu acho que é o mesmo cara De ontem, Igor Eu sei Tô vendo ele ali, ó Ele tá aqui, ó Marca, marca, marca Ó Quando explodir, Dionta Eu vou entrar pra dentro da casa E vou ficar marcando Bugou aí, Igor Bugou aí, já É, pra ver Aí você fica marcando a porta, viu? E Igor também Fica marcando a porta Aqui onde ele tá Ele tá paradinho aqui É porque tá bugando, velho Tô vendo ele Dá pra matar? Dá pra matar, Igor? Não, peraí, peraí Deixa ele se mexer Pra eu ter a certeza Pode ser uma pedra também Pia aqui, ó Aqui, ó Na minha frente, ó Dá pra matar? Não, ele tá correndo pra ir Não, ele tá correndo pra ir Não, não, peraí Peraí, não Se ele Se ele chegar Os dois Se der pra derrubar um Aí tu corre Se der pra matar um Você mata Agora deixa ele ficar parado Marca, marca, marca Eu tô com a visão A marcação tá bugada, cara Mas eu sei Ele tá aí na tua frente Eu perdi eles Eu perdi eles Ah, tô vendo, tô vendo Tá aqui, ó Aqui, ó Vou marcar bem No canto exato Cadê ele? Tá detrás do coisa Tá aí na porta aí, viu? Ele tá na casa Não, ele tá na casa, pô Ele tá na casa Ele tá na casa Ele tá nas casas Tá aí Na casa Tá aí, Daniel Tá aí O cara tá aí O cara tá aí Você roubou também ou não? Tá com Marca a porta Tá na casa Ele tá na casa, irmão Tá na casa Tá na casa do lado Da de Daniel Era dois, era dois Certei Certei não Tá mirado por cá Tem um silenciado Tá aí, pô Aí é onde eu marquei, ó Exatamente aí Do lado de Daniel Aí, ó Tem muita coisa não, viu, galera? Tem um M4 aqui Não, não, Marca Passou pra aí Sim, tá nessa casa Nessa mata aí, ó Olha aí, eu não falei, cara Eu falei, cara Falei que o cara tava aí Matei um, matei um Pega aí, Igor Pega aí, tem outro, Igor Pegou, Igor Pegou, Igor Dentro da casa Matou um, Igor Matou um Matou um Matou eu Ah, matou, cara Era pra ter corrido, velho Que merda Eu fui despeito com o cara, bicho E quando eu olhei Ele tava me arrumado Eu também Porra, velho Eu matei um Tá dentro da casa, pô Tá dentro da casa Eu matei um Mas tem medo de matar O deitado Tem medo de matar o deitado, irmão Não, pô Igor Igor, tu não matou, não O cara, Igor Ah, velho Eu deitei ele Ah, cara Tava de plate Tava tudo de plate, cara Cara, que merda, velho Tá dentro da casa, Daniel Tá dentro da casa Eu não posso ruxar, não, pô Fica aí Que eles vão aí Uma tira arrumada, hein Que merda Bronca Que merda, cara Eu matei um Cara, eu falei, pô Tava dentro da casa Era no chão Bofar, não Que ele ia sair Ele tá mesmo mirado, pô Quando eu passei Que azar danado Tu era pra ter ficado Eu, ele deu uns dois tiros em mim Pô, eu falei, pô Ele tava lá, cara Quando eu disse, corre Aí quando eu virei É que tu correu pro Tu correu pro lado da Que ele tava Flanqueado, pô Eu fui flanqueado pro trás Também tava lá, já mirando É quando eu Então, eu falei, pô Ele tava bem atrás, cara Era só esperar isso aí, pô O Mário, quer vir descer pra cá Ou, mano Pra me ajudar Não, cara Não, porque ele tá lá Deixa ele na base, lá Vou entrar Ajuda Uma coisa É eles, né É eles Pô Peraí Matou Matou Um pouquinho mais pra frente Preciso Também Eu vim aqui, ó Então tem play aí Por aí, né Um dia ali Tem play ali, ó Mira lá Na torre Na torre Tem não É não É as coisas de lua Mas pareceu um play mesmo É, parece 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 Tipo de toca também É um peladinho ali, ó É porque os cabapé-larves É só acusar aqui Que não tá se vindo de nada Essa merda Pode ter sido aquele estiro Que não ouviu Foi naquele play ali Mas tava muito Pro lado de cabaninho O bom é que é descampado aí, cara É Amiga, parece que aí cai Não é isso? O que foi te dizendo? Tem cabalinho Foi pra lá Mas não, creio Eu vou pra lá Pra dar uma mudada Que salto alto Sim, eu corto do cara Tá? Falei Falei Pra eu vontade de ir lá, cara Acorre aí, lobo Se não tem cabalinho É o outro Eu sou boi doido Tu perigo Gosta é adrenalina Ei Romário, eu pensei que era um play aqui Acredito Se for me agachado, ó Não, mira E o ando cá Ah, o meu não foi aqui não Foi lá em Ifield Acho que foi em Ifield Ah, é o cara Vem se é o... É, aqui é Vem se Agora foi em Ifield Tava onde eu sei, tá Medag, botei Tô aqui Vem se é só uma zona Correio não, eu? Veio, tô aqui Mas não aparece seu nome Quando a pessoa tá perto assim, ó Ah, não aparece Mas aparece A pessoa quase não vê, cara Aí depois eu olhei lá Pro nome lá em cima, tá ligado? Aí que tava a dois metros Do site, aí Viu a marcação ali É, gente Aparentemente Tá tudo lindo, né? Você quer ir lá, Ivo? A delegacia tem, gente Tem na porta Vai lá Opa, peraí Peraí Tem gente Tem gente Tem play Tem play Lá na delegacia Tão te vendo, viu? É aí que eu vou botar Eu tô dentro da árvore aqui, cara Marca a delegacia Só pra mim saber onde é É o primeiro andazão Aqui, ó Tem ele Terceiro andazão Tem play, viu? Ah, entendi Agora eu... Peraí que eu vou correr ali Já deu pra onde? Eu tô aqui atrás Vou correr Tô mais preto aqui Tem como pegar uma negativa aí, Daniel Lá de frente Lá da... Um pouco mais pra frente Pega a janela lá Um janelão Tô subindo daí Mais pra frente lá Então eu aqui Eu tô dando ponto pra eles Eu ia atirar nele Mas ele se agachou Também ainda não tá vendo não Tu não tem mais POX não Ninguém tem POX não, né? Não Tu tem uma? Tu tem uma? Tu chega perto e joga um POX lá dentro Cês tão... Cês tão... Cês tão longe Na sua frente Ó, tô vendo ele Peraí Peraí Ele tá onde? Marca Ele vai se mexer Ele tá lá ainda Lá no meu canto Ah, é porque nós não vê não, pô A da janela, ó Ele tá lá no segundo andar Ele tá dentro, né? Ele tá dentro, né? Ele tá lá no segundo andar Peraí Ah, tá legal Tá olhando as costas aqui também Vixe, Jair Aham, tô Já tô marcando aqui Tô vendo se eu pego visão dele aqui Ele tá me vendo, cara Tá nada, tá nada Aqui não tem janela pescada, não Parece que ele desceu Peraí Opa Vê Peraí Calma Pai, não dá pra ver o logo não, Pia Agora tu tá errado aí, cara Você tá numa vegetação verde Não, mas tá bom Você tá numa vegetação verde E aí Fica aí perto da pedra Não, tem que estar escondido mesmo Tem que ficar ali, ó Ali, ó Não, eu tenho que procurar a visão pra mim, pô É porque se ele sair, ele não tem visão Opa, tiraram atrás de Daniel aí Isso mesmo Cuidado Ficam ligados Eu escutei Aqui nessa moita aqui, ó Ó, Daniel Onde eu marquei aí, ó Ninguém vê tudo, não Quer dar mesmo Cuidado Não, pô Tem que ter visão de lá Da delegacia Obrigado Fica lá Fica lá Fica lá Devagarzinho, Rico Pio X Tem força O boneco tem força Tu joga Meio alto É, mas só que o caminho sabão dele tá, cara Mano, se espalha a fumaça, pô Se espalha a fumaça, cara Joga em cima Não, joga na parede do lado Opa Opa Saiu Saiu, cara Aqui lá Pra qual lado Tá aqui, ó O zumbi andando aqui, ó Pega a metralhadora aí Pega a metralhadora Frank é ele Frank é ele Vai, pô Ó o zumbi, ó o zumbi Ele atacando o zumbi, ó Já vi ele Ó, tá matando o zumbi, ó Tá matando o zumbi, ó E matou isso aí Calma aí, calma Calma aí Calma, calma É ele É dois caras É dois caras Esse cara aí Esse cara aí tá de mochila verde O outro tá de mochila vermelha Ó, ele trouxe o zumbi tudo Se liga já É dois caras Ó o zumbi nas tuas costas aí O zumbi nas tuas costas Me viu? Não, passou direto Foi no cara, foi no cara Acho que esses caras tão tretando, viz São dois caras Um de mochila verde Esse aí E o outro mochila vermelha Ó o Rafael Tá automática, pô Tá lá dentro da delegacia, ó Tá dentro dessa porta da delegacia Fica mirado Isso aqui Ixi Ó o rumo de zumbi Agora é que não dá pra ficar mirado É bom É bom Volta aí O zumbi não Opa Esse espelho tem resto Dá pra passar alguém atrás Porque eu vi alguém passando Tá Ixi, vai me deter Tem visão de mim De lá Cê tem essa visão Cê tem essa visão daqui Quem foi que atirou? Foi ele? Foi ele? Foi ele Foi ele Ele já sabe Ele tá aí embaixo Tu toca P.O.X A gente tá aí Pô Não quer ela Oi? Não Ela Não achei não Caralho O cara tava bem aqui Tá São dois Para Achei o zumbi correndo Vem o zumbi correndo Ali, visse Aí, ó Vem pro teu lado Tá de teu lado Tá de aquela casinha ali Ele deve estar dentro No galpão também Ele deve estar dentro No galpão, hein Eu vou correr assim Pedro Ah, foi foda Fala que eu tô no campo aberto, né? Sai desse campo aberto pra ali Pois é, mestre Fazendo o que de bom, mestre Além de operar Beleza Ainda não chegou o meu monitor, mestre Ainda não Ainda não Já reclamei Já chorei Já criei Já deu O que cruado é isso? É isso? É Arrumar tá Agora que a negra é foda Vem pra que não Que que tem zumbi Ah, tu tá subindo na Na Tô, tô, tô Tô Lá não Delegacia Delegacia Tá onda A delegacia Essa aqui é arrumada? É É É É 2 É 2 Vai, vai, vai Dá-lhe 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 Não, pode Pra você não 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 Aí Pegou 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 Vai Respira Respira Ah, meu Deus Cadê a mira? Vai, vai, vai Boa Boa Matou Ah Boa bala Carabes Que tirada Vai, vai, vai Rush, rush Só tem um Só tem um Matou Não Não tem outro Ah Boa, Daniel Era ele Esse cara Que tava indo Se embora Tava tentando matar Os Aquilo ali Aquele ali Parece que tá desmaiado Esse aqui Não, matei Ah não, tá Matou, matou Eu vi Cara, ei Se eu não subo ali Os caras ia se embora Ainda nem eu ver Tô acendendo Cara, eu tô De baixo Eu vou subir pra cima E o tabaco também Cadê? Ah, meu Ah, e quando eu chegar Vai ter acabado Ah, tô vendo Ó, que coisa linda Cara Cadê a rajada de bala Agora, pra cima Ah, que coisa linda Não tem mais gente Pra tomar tiro Ah, vai tomar bala Bora, bora, bora Vai tomar bala Bora, bora, bora Bora, bora 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 E o hato de tabal Não tem mais gente Não tem mais gente